Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Boa tarde a todos, meu nome é Paulinho, sou da paróquia de Santo Antônio, de Passa 20, Minhas Gerais. A minha pastoral é do Terro dos Homens, Nossa Senhora das Graças. Quero parabenizar a pastoral do Terro dos Homens de Barra Lança, que nos convida para todos os eventos que sejam realizados na paróquia, na pastoral de Barra Lança. Dia 19 e próximo agora, será realizado virtualmente o quarto encontro do Terro dos Homens em Porto Real, a Santa de Porto Real e Nossa Senhora das Graças. Quero parabenizar a todos os Terro dos Homens no município de Porto Real e na cidade de Porto Real. E também parabenizar a pastoral do Terro dos Homens de Barra Lança. Muito obrigado a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.